Êdaleiro mesmos Olha aqui Agora vou ter que gastar todos A gente vai ficar com a caixa 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 Outra vez baixo não estávamos onde morremos É até cima da árvore Vamos aqui outra vez Vamos devagar a ver se a gente se salve Eu estou a ver carro Está ali E era ali E era ali E era ali E era ali Não Não Eu quero a boca Olha Um Outro gajo Eu não sei mas pera ai Espera espera Oi é ele É para a nossa É para o lado O gancho é um gancho Porra! Sobe, 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 sobe! Stopa-me! Não, não usei a mina sangada. Ai, vai-me matar. Vou meter um metro. Vamos tirar sobre os reinanças. Mas não gosto de alunos. Está ali! Está ali! Está aqui, está aqui, está aqui. Eu não fiquei com 10 doodos. Está lá uma banana lá em cima. Eu vou. Olha aqui uma banana em algum sítio. Está lá uma banana lá em cima. Ai 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 mano! Os dois mundos ainda eram de trás ou para o lado. Ai, vai-me matar outra vez mano. Para daqui a esta banana. 116 no gajo. Ah, quase que o apanhava. Anda, vamos para dentro. Anda, vamos. Eu estou sem vida mesmo. Deve estar com 10. At próximo. Verão. Testa. Teste aqui. Teste cá. No gajo... Você está no quarto. Soltiva... Toma-me. Teste lugar, éras... Teste você. Você está no quarto? Teste lugar o sombra em cima. É o gajo está lá atrás da pedra. Morreu. Vai apanhar a coroa, vai apanhar a coroa. E tens aqui um kit. Preciso de um kit. Eu tinha algo também. Peraí que eu voltei o kit, peraí. Mas é o gajo, mano. Tenho dois kits, não precisas, pois não? Não. Não precisas de chutes. O gajo deve estar ali. Eu acho que havia ali chutes. Eu acho que havia ali chutes. Eu acho que havia ali chutes. Vamos aqui à frente. Eu acho que tem nenhum gajo onde estamos indo. Oh, meu Deus, tem nenhum gajo. Estava a fazer danzinha. Calma, 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 calma. Não entres aí. O gajo é bote. É bote, é bote. É bote. Falta aqui o shield, bora meter o shield. Quantos shield estão aí? É um. Aqui para mim é um. Bora ver só aqui. Vamos subir, bora. O bote oferece o meu sniper. O bote oferece o meu sniper. Vem. Mas a mim vai subir. A sério? Tem que é que... Tá aí que não sei. Não sei. Não sei. Isso é fio. O gajo me deu para ver agora. Agora vem contratar o boss. Mas eu é que não consigo ir para lá. Anda, anda, anda. Tô com medo da pouca vida. Para lá. Então bora logo. Então bora logo. Ele bote, ele bote, ele bote. O bote vai salvar. Não vai. Não vai, não vai. Não vai porque não foi ele que contratou. Bora, vamos subir, vamos subir. Nós ao um dia contigo e com o Zepeda e o meu pai. Foi o meu pai que me contratou. E o bote salva. Não, acho que o bote só salva quem contrata. Olha aqui, olha aqui gente. Ei mano. Os gols estão. Os gols estão. Droga, toga. Ele fora E eu tenho aqui mais um garrafão cheio de sessões. Então pera, vamos pôr esse e levamos o sessão. O champanhe para depois. Tenho aqui um medikit, pera ai. Se der assim eu vou ficar furo. É isso, está bem jogado. Aquele gajo de árvore quase me matou. Fiquei com 42 dias de ataque e o vento. Se quiseres. Está ao vento ai? Está. Ao pé da pão que eu marquei. Está no meio disso. Porta. O que é que eu vou fazer? Eu vou te oferecer um budget. Eu vou te oferecer. De graça. Carrega a janela oferecer. Vamos então. Pera ai, pera, pera. Tu podes ir de vento que eu tenho moto. É só que vento é mais rápido que a moto. É isso, eu sei. Pera ai, deixa-me só limpar aqui isto. Opa, mas vou andar sem as mãos. Bora, vamos. Eu estou a andar sem as mãos. Vamos para dentro. Bom. Mas agora eu vou andar com as mãos. Então estou a seguir. Estás aí? Uhum. Estou um bocadinho atrás, mas ainda estou aí ao pé. não. Não, eu tenho a chão. Batí com a cabeça. Vou ter de que ir dar uma outra vez. É para ir ao mercado. Vamos! Para que elas vamos! Olha aí a caixa, um mais bonita! Para a caixa? Vamos, vamos! Vamos! Olha a caixa, o que é? Olha a caixa, o que é? O que é isso? oi oi cara deve estar para o outro deve estar por trás A fazer aquela... Pois! Oh mano, filha do... Oh! Preciso de shield! Tenho aqui, tenho aqui. Só preciso de oito. Mas vamos aqui, vamos aqui para dentro. Olha, está ali um shield aqui em cima. Vou ficar confissante, eu só vou precisar de... Quantas semanas? Só vou precisar de... Vamos subir aqui. Vou ter aqui de moto. Vai ser longa. Sim, está ali um gajo. Posso subir para ela e atirar o leite? Eu não tenho como ir ao cima. O gajo lhe deu na pedra. 24... Eu tenho! 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 Outro! Outro! Estou a ver, estou a ver, estou a ver. 96, 24... O gajo... 116... Mano, tenho um gajo por todo o lado na data segreda. Polícia! Um peito. Estou, está aqui! Um peito. Um peito. Um peito. Um peito. Um peito. Um peito. Amém? Está aqui um peito. Está na neve. Podemos ir no chanel, porque o gajo é só um e não somestão ele. Espera, mas não tens shield. Está lá em cima! Um peito. 1-16! Onde é que ele está? Está dentro daquelas couves ali. Os arbustos. Não faço esse serviço nem nada. Anda cá, anda cá. Temos que estar do sol, pode? Não! Onde é que o gajo? O gajo já não está lá. Deve ter ido a pescar o card. Não gosto. Onde é que mataste o outro gajo? O outro gajo da árvore estava ao pé de árvore. Mas eu não consegui finalizar porque logo se destruiu. Anda cá, anda cá. Eu não tenho vence. Para o outro. Sabe se esse de 45 desechou? Fico quase fome. Porque ainda falta um da verde. Está aqui, está aqui, está aqui. Está noque. De ele mirar. O gajo tinha de sniper. Espera, vou para aqui. Não tem a mira. Precisamos agora... Precisamos era de... Olha, está aqui um gajo. Estou para aqui. Espera. Está aqui um gajo. Está ali, está ali. Calma, calma, calma. Vem para o pé de mim. 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 Vem para trás da pedra. Anda, anda. Anda. Anda para trás da pedra. Quer ver? O-o-o-o-o. O-o-o-o vai ser comeu. O-o-o-o-o-o. O-o-o-o. E não vejo rostro no gajo. O-o-o. O-o-o-o. O-o-o-o-o. O-o-o vai ser a o-o. O que é que ele tinha? O-o-o. De interessante. Eu preciso da vida e descer-se. Estava a fumar, mas o gajo me deu 116. Eu tenho aqui uma mediquita. Está aqui uma sniper com mira que era a minha. Que eu roubei a sniper para jogar. Estava para a encher-lo no chão? Não, não encontrei não. Tens vento? Não. Também não? Acho que está aqui um gajo em baixo. Acho que vi aqui um gajo a passar em baixo. Deve ser impressão. Acho que foi impressão minha? Uhum. Posso fazer. Olha que não. Apera! Foi lá! Está branco? Boa! Limpinho! Não foi impressão minha! Olha que eu tenho um olho de águia. Foi... Não foi impressão. Aqui tem seis. Aqui tem seis. Aqui tem seis. Estava a dizer que era impressão minha. Não é? Olha que eu sou. Deixa-me ter shield. Só preciso de um shield de uns 50. Também eu. Uns 50. Vamos tentar apanhar. Temos que dar o base. Temos que dar a base. Vamos. Vamos. Falta para mais uma equipa. Vale. Vamos. Olha aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Ah! Mataram-me. É aqui. Vamos matar-me. Não dava. Não dava. Nem os vi. Os gaste passaram à nossa frente. Como não? Como? Como? Foi bem jogado. Foi bem jogado. Mas os gaste também não me deram. Pois. Mas a gente também, eu não estava preparado.